Depois de três dias só chovendo, minha filha, o dia todo, hoje resolvi fazer um sozinho. Então eu aproveitei pra poder lavar aqui o quintal e dar banho nos joguinhos. Minha filha, lavar o quintal, eu já tava lavando, mesmo chovendo ou não, eu tinha que lavar, né? Mas o banho nos joguinhos, minha filha, já tava com um bom tempo, porque eu não dava. Eu digo, vou dar hoje, aí vim lavar aqui as vasilhas dele, que Maguila botou comida, aí fica ali juntando mosca, né, depois que eles comem. Aí passei a aguinha ali na vasilha deles, fui lá dentro, os dois correram, quando vi que eu tava lavando o quintal, porque sabia que ia tomar banho, né? O primeiro premiado foi o pirulito, minha filha. Ele ali sem querer vim, ó, tive que puxar ele na força pra poder levar ele pra lá, pra perto do botijão de água, né, gata? Eu já tinha lavado ali aquelas costas dele ali, né? Depois eu vim lavar aqui embaixo, eu boto sempre ele nessa posição aí pra poder lavar aqui embaixo, né? Que é mais fácil pra mim, que dá pra eu ver ali, né? Aí terminei aí, gata, e o pior de tudo é lavar a cabeça dele, viu, minha filha? Que ele fica agoniado toda vez que vai lavar a cabeça. Aí eu terminei, fui lá pro Scooby. Quando eu olho cadê ele, lá na área, minha filha, se escondendo, e eu chamando ele, ele veio pra perto de mim. Quando ele ficou, eu peguei a liguinha, puxei ele pra levar pro banho, minha filha. Ele ficou sem querer ir na amarra, eu fechei ali pro pirulito não entrar, porque quando ele tá molhado aqui, entra, mela tudo lá dentro de casa. E ele ali amuado, o Scooby, eu saí puxando ele, minha filha, pra poder dar banho nele. Chega as moças que eu tava rodeando dele, gata, de tão sujo que tava. Eu digo, bora, meu filho, aproveitar o sol, que de hoje não passa. Aí lavei lá aquelas partes das costas dele primeiro, depois já vim lavar aqui essa parte aqui. O Scooby é bem mais fácil de lavar, porque ele tem menos pelo, né? No instante eu termino aí o banho dele, deixo a cabeça dele ali por último, né? Que é pra ele não ficar agoniado. Pronto, terminei aí, aí vim pra cabeça. Molhei, vou usando aí bem devagarzinho, pra não cair shampoo ali no olho dele, né? Depois enxagou e nessa hora aí, minha filha, é a hora que ele fica agoniado, viu, minha filha? E aí começa a se sacudir e me mela todinha, minha filha. Resumindo, toda vez que eu dou banho neles, eu tenho que tomar banho de cabeça, de tudo. Lavar cabelo e tudo, porque até eu fico cheia de pelo. Aí terminei ali o banho, vi logo secar ele aqui, né? Que ele é mais velho. Eu acho que ele precisa ser seco mais rápido, né? Do que o pirulito. Pirulito ainda é novo, ainda aguenta, né? É frio. Aí pronto, terminei lá e vi enxugar aqui o pirulito. E ele fica ali, ó, querendo que eu enxugue ele ainda. O Scooby, ó, fica rodeando com o ciúme do outro. Então aí eu tenho que enxugar mais o Scooby do que o pirulito, minha gente. E eu tô me organizando pra levar ele lá no veterinário de novo, minha gente. Sobre aquela cirurgia que o Scooby precisa fazer. Sobre o caroço, minha gente, que nasceu ali no ânus dele. Quem viu os outros vídeos sabe. Tô indo atrás de milho, minha gente. Vou de bike, né? Se esse eu vou encontrar, não sei. Mas eu só sei que eu tô indo. Aí dei uma paradinha aqui nesse depósito pra poder comprar aqui uns ganchos pra maguila pendurar lá o varal, minha filha. Eu tô querendo comprar um varal, né? Só que aí eu vou comprar os ganchos, que é pra ele não ter pretexto de dizer que não vai botar, né? Aí tô levando ali, viu, gata? Comprei, vou-me embora. Arrumo pra procurar milho. E, minha filha, aqui eu olho de um lado, eu olho do outro. Não tinha uma alma, minha filha, vendendo milho. Aqui no supermercado, eu digo, é que deve ter alguém. Mas quem viu, minha filha? Olhei do lado, olhei do outro. Não vi ninguém vendendo, minha filha. Tinha só gente numa barraquinha ali vendendo milho. Milho cozido, milho assado, né? Mas eu quero é o milho pra mim, minha filha. O milho cru. E cadê que eu não achei, minha filha? Uma barraquinha que vende coisa de plástico. Aí eu parei pra poder comprar o plástico, né? Pra poder fazer a pamonha, que eu tô querendo fazer pamonha de plástico. Aí eu disse, moço, eu quero um plástico que vá no fogo. Ele disse, é esse daqui. Esse aqui é o que o povo usa pra poder fazer pamonha. Então eu disse, é esse mesmo. Aí eu levei ali 100. Tava 1,50, minha filha. Sem saquinho. Eu digo, olha, vou levar. Peguei e trouxe, né, gata? Saí de lá. Aí eu digo, agora eu vou ter que ir na feirinha. Que eu não tô achando por aqui o milho. Aí fui, rumo pra feirinha. Quando eu chego lá na feirinha, minha filha, saí emburacando, minha filha. Geralmente fica logo aqui no começo. Pelo menos no dia que eu vim. Mas Maguila tava ali no começo. E nada. Lá vai eu andando. Fui barrada pelo segurança aí, minha filha. Que ele disse que não podia andar na feirinha pedalando. Aí eu desci, né? E fui andando devagarzinho, né? Minha filha. Tinha que obedecer. Não pode, não pode, né? Aí fui andando, minha filha. Quando chega mais na frente, nada. Só fruta, verdura e nada de milho, minha filha. Aí eu digo, pronto, vou ter que sair da feirinha. E vou pra cá. Já tava ali desesperançosa. Como é que se diz? Desesperançosa, minha filha. Digo, não vou não achar, não. O milho. Quando chega aqui na frente, minha filha. Já na vinda, eu vi um senhor que vende aqui, minha gente, milho. Nesse carro de mão. Pra isso, minha gente. Eu passei por aqui e não vi. Só que quando eu passei, foi no outro lado da pista, né? Por isso que eu não vi, né? Mas eu vi olhando dos dois lados, gato. Mas eu me ceguei e não vi. Aí essa moça disse que aqui sempre tá vendendo. Independente de sendo seu joão ou não. Ela disse que tem milho aqui todo dia. Eu digo, é bom saber, né, gata? Cada vez a gente precisa de um milho, né? E não acha. E pra levar, ela colocou ali um peso de um lado, um peso no outro. E vamos embora, que eu tenho munheca. Aí dei a paradinha aqui pra poder comprar o varal. Só tinha um varal. Só que eu queria dois. Aí fui em outro supermercado, minha filha. Pra poder ver se tinha varal. Chegando aqui, tinha, né? Aí eu peguei e levei mais um varal. Aí, minha filha, eu paguei e fui-me embora. Quando cheguei em casa, eu digo, eu vou aqui de cascar logo esse milho. Pra ver como é que tá aqui, né? Aí botei tudo ali pra ficar mais engateado. Comecei a de cascar, gata. Aí, pra fazer pamonha, tem que ser bem madurinho ele, né, gata? Só que aí não tava tão, tão maduro, não. Mas eu sou brasileira, não desisto. De casquei tudinho. E olha só, minha gente. Achei esses aqui. Vou fazer com esses aqui. Esses dois aqui não vou usar, que tá muito verde, né? E esses outros aqui eu vou guardar pra assal, pra cozinhar. Bora fazer lá aquela pamonha de saquinho que não suja nada, gata. Peguei aqui seis espigas de milho. Saí cortando ali, gata. Olha só, quando tava tudo cortadinho, eu vim tascar aqui dentro do liquidificador, minha filha. Tasquei foi tudo aí, as seis espigas. Tava com medo do bicho não passar. Mas, enfim, passou, né? Peguei aqui, ó, duas colheres de manteiga bem generosa. Uma xícara de leite de coco. Tasquei ali dentro. Depois tasquei uma xícara de açúcar. Eu usei o açúcar preto, gente, porque eu não tenho branco. Aí peguei aqui, ó, tasquei uma pitadinha de sal e vim bater aqui, gata, no máximo. E não é que o bicho foi, minha gente. Eu tava achando que ia ter que dividir. Depois que eu terminei de passar, gata, eu vim pegar aqui o saquinho, aquele saquinho que é apropriado pra ir pro fogo, né, gata? Dei aí uma enroladinha bastante, que é pra quando o bicho começar a ferver, ele não se soltar ali, né, gata? Depois que eu amarrei tudinho, eu vim pegar aqui, ó, a palha do milho, fiz ali umas tirinhas e saí amarrando aqui, gata, que é pra dar o tchan, pra enfeitear, né, minha filha? Depois eu dei uma paradinha ali, né, porque tava muito grande, né, pronto. Deu pra fazer, minha gente, oito saquinhos de pamonha com seis espigas. Aí eu botei aqui dentro da panela, peguei água, gata, tasquei até cobrir aí a pamonha, né, minha filha? Liguei o fogo ali no alto, tapei um pouquinho, não deixei muito tapado, não. Tava ali fervendo, gata, ó, é pronto. Deixei cozinhar por quase uma hora, gata, foi uns quarenta e seis minutos por aí. Aí pronto, vim tirar aqui, gata, é pra isso, minha gente. Olha só que perfeição dessa pamonha, minha gente, fácil, simples e gostosa, minha filha, garanto.